Marco, essa questão é uma questão boa, porque quando você fala a gente pode usar a curadoria para qualquer modelo de administração, tem aí uma confusão conceitual. A curadoria é o modelo de administração. Qual seria a pergunta correta? A gente pode usar a curadoria para qualquer tipo de problema? Presta atenção. Para qualquer tipo de problema? Sim. O que a gente tem hoje, e a gente tem discutido isso aqui nos cursos, nos grupos, é o seguinte, o que nós temos hoje é a solução de problemas através da gestão. O que a gente está sugerindo é a solução de problemas através da curadoria. A demanda continua a mesma. Qual é a demanda da polícia, por exemplo? A demanda da polícia é o quê? Segurança. Então, o problema de segurança pode ser resolvido através da curadoria? Pode ser mais bem resolvido através da curadoria? Sim. Você já começa a ter iniciativas em relação a isso, inclusive. Aplicativos que vão mostrando tiroteio. Uma série de coisas que você possa imaginar, que você possa ter como problema. Eu fico imaginando aqui, por exemplo, uma pessoa que está sendo procurada pela polícia, que poderia ser presa. E aí o aplicativo de alguém, quando se aproxima daquela pessoa, tocar, por exemplo, está entendendo? Sei lá. Eu acho que a gente tem que imaginar que o problema de segurança pode ser resolvido com a curadoria. Agora, como nós resolvemos o problema de segurança, estou falando que o problema de segurança é todo resolvido pela curadoria. A curadoria pode assumir o problema da segurança em vários aspectos. Agora, quando a gente pensa no problema, a gente vê curadoria. Agora, quando a gente vê na atual solução, você fala, como é que a polícia vai trabalhar nesse... Então, a polícia é resultado da gestão. A gente tem que pensar no problema. É a mesma discussão que a gente fez outro dia aqui. A gente tem que pensar na educação e não na escola. A gente tem que pensar na ciência e não na academia. Porque a academia de hoje, ela é espelho das linguagens oral e escrita e do modelo de administração analógico-gestão. A gente está falando de digital curadoria. Então, a pergunta é, dá para você trabalhar com a segurança através da curadoria? Sim. Porque você consegue ter resultados, qualidade na quantidade, quantidade na qualidade. O que é que tu me diz? O que é que tu me diz?